Se tu não me conhece, preste atenção O campo do gerador é o bonde da maldição Cadê, cadê tua galera que não se apresentou O terror aqui do pão é o campo do gerador O terror aqui do pão é o campo do gerador Se tu não me conhece, preste atenção O campo do gerador é o bonde da maldição Cadê, cadê tua galera que não se apresentou O terror aqui do pão é o campo do gerador O terror aqui do pão é o campo do gerador Se tu não me conhece, preste atenção O campo do gerador é o bonde da maldição Cadê, cadê tua galera que não se apresentou O terror aqui do pão é o campo do gerador O terror aqui do pão é o campo do gerador O terror aqui do pão é o campo do gerador Se tu não me conhece, preste atenção O campo do gerador é o bonde da maldição Cadê, cadê tua galera que não se apresentou O terror aqui do pão é o campo do gerador O terror aqui do pão é o campo do gerador Se tu não me conhece, preste atenção O campo do gerador é o bonde da maldição Cadê, cadê tua galera que não se apresentou O terror aqui do pão é o campo do gerador